Oi pessoal, aqui é a Gabriela e hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente, eu não vim fazer uma resenha eu vim falar sobre algumas coisas que eu aprendi lendo o livro As Coisas da Terra se você me acompanha lá pelo Instagram, você deve ter percebido que eu gostei bastante de ler esse livro porque ele fala muito sobre o que eu acredito, assim, sobre o que eu levo pra vida essa não é uma resenha, mas se você quiser uma resenha completa eu fiz uma bem completinha lá pro canal do Review, eu vou deixar o link aqui nos cards e assim que ela estiver no ar, já vai aparecer aqui e você pode assistir a primeira coisa que eu aprendi foi que Deus fez coisas boas para que nós tivéssemos prazer nelas geralmente quando a gente pensa em prazer, normalmente já vem o pecaminoso junto aí com a palavra mas nem todo prazer é pecaminoso, e Deus fez coisas maravilhosas para que nós pudéssemos ter deleite nelas Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Deus nos provê ricamente de todas as coisas para nosso aprazimento e é um versículo que ele usa bastante nesse livro eu fico imaginando que Deus poderia ter bolado um meio da gente nutrir o nosso corpo de uma maneira qualquer, que não comendo coisas boas, sabe? mas ele quis que nós tivéssemos prazer nos alimentando então Deus fez coisas para que nós tivéssemos prazer nelas nesse livro você vai aprender como ter prazer nessas coisas e não tornar essas coisas um ídolo a segunda coisa que eu aprendi foi o que é pericorese e qual a importância da doutrina da trindade na nossa vida gente, se você não sabe o que é pericorese eu recomendo que você leia esse livro ou leia algum material sobre a doutrina da trindade é um termo muito complexo e eu não vou me atrever a explicar aqui mas o autor faz isso de uma maneira muito interessante é um assunto denso, é uma doutrina que é um mistério pra fé cristã mas eu aprendi que a doutrina da trindade é realmente bastante central, sabe? e estudar sobre a trindade nesse livro foi muito interessante mesmo num primeiro momento eu tendo achado eu fiquei me perguntando por que ele começou o livro falando sobre a trindade mas depois você entende bem direitinho outra coisa que eu aprendi, na verdade foi que eu lembrei foi por que que C.S. Lewis é o meu autor preferido gente, ele se utiliza bastante de C.S. Lewis nesse livro inteiro eu brinco que ele cita C.S. Lewis a cada duas páginas ele parece ser muito fã de Lewis ele tem até um livro chamado Vivendo como um Narniano discipulado nas crônicas de Narnia é uma coisa assim, o livro ainda não tem tradução pro português eu quero gastar todo o meu inglês tentando ler esse livro e assim, ele faz um passeio por muitas obras do Lewis ele tem uns insights muito bons em C.S. Lewis ele faz um passeio pelas crônicas de Narnia por milagres, por cartas de um diabo ao seu aprendiz e várias outras obras conhecidas um sentimento que definitivamente permeia o livro inteiro é o de gratidão e outra coisa que eu aprendi foi a ser grata por tudo isso parece meio frase de autoajuda seja grato por tudo, até pelas pequenas coisas mas geralmente a gente não leva isso assim pra vida a gente é grato pela saúde, pelo alimento, pelo emprego mas fica nessas coisas maiores e ele tem um capítulo aqui chamado Os Ritmos da Piedade que ele abre o livro com uma frase do Chesterton dizendo que justamente as pessoas são gratas pela comida mas que ele é grato pelos livros bons que ele lê, pela música eu vou até deixar essa frase aqui pra vocês darem uma olhada então eu aprendi que realmente eu sou grata pela comida mas eu posso ser muito grata também pelos bons autores que eu leio pela boa música, pelos bons filmes, por todas essas coisas então gratidão em tudo, tudo mesmo e a última coisa que eu quero citar aqui pra vocês é sobre generosidade como eu disse, o sentimento de gratidão permeia todo o livro e ele diz que o resultado desse coração grato a Deus por tudo de bom que Deus nos dá por todas as boas dádivas que Deus nos concede é um coração grato porque se eu sou grata a Deus eu vou querer dividir isso com as outras pessoas eu vou querer proporcionar também boas dádivas às outras pessoas o coração generoso é uma consequência direta de um coração grato então é muito interessante como ele fala principalmente sobre generosidade e abnegação gente, é muito incrível é isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje eu compartilhei aqui algumas coisas com vocês mas eu poderia fazer vídeos e vídeos e vídeos sobre esse livro porque ele fala de bastante coisa ele fala muito sobre o relacionamento do cristão com a cultura sobre engajamento cultural sobre produção cultural sobre missões, sobre sofrimento então é um livro que abrange muita coisa eu super te recomendo que você leia se você gostou do vídeo se você se interessou por esse livro o link pra compra vai estar aqui no box de inscrições inclusive se você usar o cupom SOBRETEOLOGIA você ganha 10% de desconto na compra desse livro e é um livro que eu realmente te recomendo que você leia obrigado por assistirem até o próximo vídeo tchau 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 tchau